Eu preciso que todos os meus haters virem meus fãs, tá aí, tá aí, eu não quero falar sobre os haters, eu quero falar sobre os fãs, eu gosto dos fãs do CS, os fãs da nave, olha se o último, eu tô pegando fogo pro Major, porque eu sei que vai ter público, vai ter uma torcida, eu tô muito excitado, e meu time também tá excitado. Ai, desculpa, desculpa, feliz aniversário pro meu pai, olha lá, o pai dele, acho que ele postou, né, faz 55 anos hoje.